Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Nessa vídeo-aula, a gente vai dar continuidade aqui ao estudo do pacote TIE Diverse, do R. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver uma função aqui muito legal, que é a função separate, ou seja, separa. Ele divide uma variável simples em duas, ou mais partes. Então, eu vou dar um exemplo aqui bastante simples. Primeiro, eu tenho que carregar a library. Agora, eu criei aqui um vetor de datas. Então, eu vou colocar esse vetor de datas aqui no DataFrame, para você ver melhor. Então, está aqui. O vetor de datas, né? Ó, janeiro 1, 2021, separado por barrinhas invertidas. Fevereiro, 22, 21. Então, a gente tem mês, dia e ano, né? Meio chatinho de ver assim, então eu gostaria de separar isso aqui em mês, dia e ano. Então, o que você faz? Eu estou criando um DataFrame, estou chamando DatasMod. Estou usando a função separate, pegando o meu DataFrame, que eu tinha acabado de criar aqui, que é o DataFrame das datas, né? Eu vou separar em quê? Into, mês, dias e anos. E essa função separate, ela consegue identificar que o separador aqui é essa barrinha invertida, né? Então, rodando aqui esse comando, DatasMod, né? Está ali, aparece, né? Olha, mês, janeiro, dia 1 e ano. Então, eu simplesmente separei, né? As datas que eram assim, né? Tudo junto. Janeiro 1, 2021, para passado. Datas aqui, janeiro 1, 2021. Coloquei em três colunas, tá bom? Então, é bastante simples. Você pode fazer isso com números também. Então, eu tenho um número aqui, 100.3, 101.4 e tal. Eu quero separar na parte inteira decimal. Não é coisa, né? Números. Criei um DataFrame aqui dos números, né? Aqui, né? 100.3, 101.4, coisa e tal. E eu quero separar. Então, eu vou usar a separete aqui, né? Em que eu quero separar os números, os DataFrames, o número do DataFrame, né? Em um DataFrame aqui, números com o inteiro e decimal. Então, vamos lá? Fazendo isso aqui. Números modificados. Inteiro e decimal, tá bom? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui. No terceiro exemplo, eu tenho aqui uma cartela de clientes. Então, eu vou criar um DataFrame em que eu tenha o nome do cliente, o ano, o mês e o saldo. Criei essa cartela. Então, tá aqui a cartela de clientes, né? Cliente João, Érica e tal, né? O mês de janeiro, ano, ano e mês, 2021, janeiro, saldo 100. Poxa, essa informação aqui que tá nessa coluna tá meio chatinha, né? Eu queria quebrar ano e mês. Então, o que eu faço aqui? Eu venho no Separate aqui, quem, né? A minha cartela de clientes, né? Que campo? O campo ano, mês. Em que? Em duas coluninhas aqui, ano e mês, tá bom? Então, se eu fizer esse comando aqui, Eu tenho a minha cartela Dessa forma, né? Cliente, ano, mês e saldo, tá? Então, esse Separate aqui, ele... Depois que você tenta aqui rodar essa função Separate Que ele permite também você acrescentar aqui o separador Então, você bota, olha, o separador aqui vai ser igual A alguma coisa, a barra invertida pra ele identificar Só que eu tive algum problema quando eu fui usar isso aqui nesse meu pacote Eu não sei se foi compatibilidade entre essa versão que eu tenho aqui instalada Do... Do... Que eu tinha instalado anteriormente o Deploy R, né? Aí instalei o Tadiverso e talvez tenha dado uma incompatibilidade aqui com essa função Então, não tava funcionando muito bem assim, tá? Então, talvez você venha enfrentar algum problema aqui Então, desse jeito aqui funcionou bem aqui no meu, tá? Mas, sei lá, né? Então, depende também como é que você instala o pacote, né? Então, o R tem essas coisinhas às vezes, né? Você tem uma versão mais antiga, uma versão mais nova, incompatível, né? Uma não fala muito bem com a outra Então, eu recomendo aqui é sempre, de tempos em tempos Você reinstalar o R e o RStudio, tá bom? Pra versão mais atual Aí não vai ter esse probleminha aqui de eventuais incompatibilidades de pacotes, tá? Então, é isso aí, pessoal Vimos aqui a função separete e no nosso exemplo aqui funcionou bem Enfim, é isso aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá